...para o povo cair à rua e também estou a condenar os jovens. Temos que defender Nito Alves. Aquilo que aconteceu com o charadeiro é que está a acontecer com o miúdo. Apesar de que estão a dar visibilidade, estão a promover o miúdo, não vamos lhe abandonar. Os jovens manifestantes para defender Nito Alves não devem manifestar diante da cadeia de Viana. Eles devem dirigir-se diante das irresidências dos carrascos. Diante de rua e a partir do ano pela Eduardo Santos, os seus juízes políticos, esses órgãos políticos que se chamam tribunais. Os jovens têm que pressionar esses juízes. Todo momento, manifestação diante das irresidências deles, também se for necessário pressionar os progenitores, os descendentes deles, filhos, mães e esposas. Os filhos estudam, as esposas vão à praça, eles próprios juízes todos cadam, mijam, andam aos bares, andam às festas. Tem que pressionar para sentir que o povo já despertou. Estou a apelar o povo para cair na rua. Vê-se essa crise, caro jornalista. Não, é só Angola que produz petróleo. A Nigéria que produz mais petróleo que Angola. A Guiné Equatorial tem outro ditador. O Congo-Brazzaville, mesmo o Congo Democrático, tem uma parte pequena. Com a empresa Sozir, ou Sozir, que agora, também Argélia, Tunísia, mas só Angola que está em Choramingá. Roubaram todo o dinheiro. Angola está em crise. A família do Eduardo Santos é das mais ricas de África. Das mais ricas do mundo. A filha que nunca trabalhou, Isabel dos Santos, é dona de todas as empresas de Angola. Até a Sona, estão a ver, que brincadeira, é? Gira a bola zap. O povo anda distraído. Gira a bola zap significa gira a bola Isabel dos Santos, porque zap é da Isabel dos Santos. Até gira a bola é da Isabel dos Santos e dizem que estamos em crise. E eles, essa prosperidade, essa opulência, vem de onde? O Cangamba, o Cangamba, só por ser simplesmente gira do Eduardo Santos e dizem que a família do Eduardo Santos, a família do Eduardo Santos tem muitos pobres. Quais são esses pobres? Eu fui à Lunda, a maior empresa de diamantes das Lundas, a Marimar e da irmã do Eduardo Santos, que é a marca do Santos. A empresa de diamantes, o jazigo de diamantes, que era reservado à Unica, no termo dos acordos de Lusaca, quando descobriram que tem diamantes preciosos, deram a filha do Eduardo Santos. Um falso general. O Cangamba não é um general. Ele não fez academia militar e penso também que nem lutou nem nada. Trabalhou na BCAA durante muito tempo enquanto oficial na BCAA. E foi general na BCAA. A BCAA forma generais. Sabe que isto é um título acadêmico? Não é, não se pode banalizar os títulos. Ele deve provar ao mundo que ele, Cangamba, é general. Desde quando, onde, estudou, onde, fez academia militar, onde, combateu, onde, e com quem. Eu não reconheço esse título dele de general. Porque Cangamba é rico, anda esbanjado de dinheiro, onde andam as empresas de Cangamba? Dizem que tem cabos corpos. Há equipas que já fecharam, que não participam no Girabola, por falta de dinheiro. E ele, onde que arranja esse dinheiro? Começam a ouvir e reouvir as minhas mensagens. Estudar essas mensagens, essas minhas intervenções. E pôr em prática os meus ensinamentos. Temos que libertar a rola dos tiranos. Temos que libertar a rola dos corruptos, dos assassinos. Foi assim com o Conito Alves. Foi assim com o Jonas Savimbi. Foi assim com o Flupim Lardando Vitor. Eles estão a preparar a opinião do povo, para ver se chegar, mesmo a matar Macu Tancondo, qual será a reação do povo. Isso é uma preparação psicológica, mas não me intimida. E também o tribunal deles, que não é tribunal, é uma comissão de lágrimas. Não vou lá livremente. Que venha me prender, que me mate e tudo. Mas livremente não conta com Macu Tancondo. Que venha me prender, que venha me prender, que venha me prender.